Olá pessoal, meu nome é Jeová Alvorinho, sou fonoaudiólogo, sou especialista em voz. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, em especial ao Departamento de Voz. É uma honra poder participar desse evento virada vocal em tempo de distanciamento físico. A voz nos aproxima e isso é uma grande verdade. Nós temos percebido isso nos últimos dias em que estamos vivendo esse momento. A mim foi destinado a falar sobre voz cantada e daí eu optei em falar sobre o projeto vocal que os cantores deveriam adotar durante esse momento de distanciamento social. Então o que a gente observa? Logo no início, quando começou-se a falar em distanciamento social aqui no Brasil, na primeira semana nós ficamos um pouco apavorados, ficamos focados nas informações que a TV, que a internet nos traziam e cada vez mais ficávamos assustados. Mas começamos por uma necessidade, que é a necessidade de nos comunicarmos, começamos a investir nas lives e nos conectarmos com os nossos pares, conectarmos com os nossos clientes, com os nossos pacientes. E essas lives, elas começaram a ganhar mais pouco, elas ficaram muito mais exuberantes. Os cantores, eles também começaram a entrar nas lives, porque a arte deles precisava ecoar nesse momento difícil. A vida da gente é cercada de música, então quando a gente está na fossa, a música está lá, quando a gente está alegre, a música também se faz presente. E aí essas lives, elas começaram a ter um tempo de duração muito maior e muitas vezes os cantores fazendo essas lives com uma série de hábitos vocais inadequados durante a execução dessas lives que são verdadeiros, verdadeiros shows. Daí eu comecei a me perguntar, será que esses cantores, eles possuem um projeto vocal para executarem durante esse período de distanciamento social? E junto com essa pergunta, outras perguntas começaram a surgir na minha cabeça. Será que os nossos clientes cantores, eles estão realizando os exercícios vocais diários? Será que antes de uma live, ele aquece a voz? Depois da live, ele desaquece a voz? O que será que pode acontecer com esse cantor se ele interromper a prática dos exercícios vocais? Como é que ficará o rendimento vocal desse artista quando tudo isso passar? E o que dizer daqueles cantores que já não possuem uma prática de realização de exercícios vocais? Será que teria alguma coisa para que eles possam fazer durante esse período de distanciamento social que estamos vivendo? Então, o ideal era que o cantor, ele tivesse um projeto vocal para esse momento. Por quê? Primeiro, porque isso vai passar. Eu não tenho dúvida que esse distanciamento, ele vai acabar. Mas nas artes, nós teremos um grande problema. Porque eu acredito que vai demorar alguns meses para que esses cantores, eles voltem à rotina deles. Até mesmo porque, acho que aglomerações durante esses próximos meses vai ser algo muito difícil. A gente não vai se livrar tão fácil do Covid-19. Mas o distanciamento, ele vai acabar. Ou ele vai ser um distanciamento parcial. Então, o show, ele vai continuar. E esse cantor, quando ele voltar para as atividades laborais dele, ele precisa retornar com rendimento. Ele precisa retornar com uma boa qualidade vocal para que ele possa dar conta da sua agenda. Que ele consiga dar conta dos seus compromissos vocais. Então, o que ele precisa saber? Ele precisa saber que o canto é uma atividade de alto gasto energético. Então, existe condicionamento. Então, para quando ele retornar, ele precisa estar bem condicionado fisicamente e focalmente também. Porque no canto, a gente adota ajustes muito mais sofisticados e repitados. Então, ele precisa ter um controle muscular bem desenvolvido, bem elaborado, para que ele não venha sofrer nenhuma consequência negativa durante a sua execução, durante o seu trabalho, durante o momento que ele retornar para as suas atividades. Então, o cantor, ele não pode deixar de fazer os seus exercícios vocais diários. E a gente precisa reforçar a prática dos exercícios vocais diários como ritual. Então, o nosso dia, ele é cheio de rituais. Então, nós temos o ritual do banho, nós temos o ritual de escovar dente, nós temos o ritual de pentear o cabelo. Então, nós temos vários rituais durante o nosso dia. E a prática dos exercícios vocais, ela precisa também entrar na vida do cantor como um ritual. Porque senão, ele vai entrar em uma situação chamada destreiro. E o que seria o destreiro? Então, para a medicina esportiva, o destreiro, ele ocorre quando uma pessoa, ela encerra ou diminui sua participação em uma atividade física regular. Então, nós podemos aplicar esse mesmo princípio também na voz. Então, o que seria o destreiro na voz? Seria quando o nosso cliente, quando o cantor, ele encerra ou ele diminui a prática dos exercícios vocais. De um modo geral, o destreiro, ele pode ser dividido em duas categorias. O destreiro a curto prazo, que seria aquela interrupção de uma, duas, três semanas. E o destreiro de longo prazo, é quando ele passa de três semanas, chegando a meses, sem praticar exercícios vocais. Óbvio que isso vai gerar algumas consequências, algumas consequências negativas. Então, a primeira coisa que ele vai perder são as adaptações fisiológicas que ele adquiriu com o treinamento. Alguns estudos mostram que muitos dos ganhos adquiridos com o treino, eles são perdidos ou parcialmente perdidos dentro de alguns dias ou totalmente em alguns meses. E o que acontece durante esse período, onde eu não estou executando mais nenhum exercício? Quando o cantor não está mais praticando nenhuma atividade física, nem a prática dos exercícios vocais. O organismo dele, ele vai se adaptar a essa mudança. Então, o organismo dele se adapta a essa mudança e ele precisa lembrar que quando nós produzimos a voz, nós recrutamos uma série de músculos. Então, nós recrutamos músculos da laringe, nós recrutamos músculos da cintura escapular, nós recrutamos músculos também respiratórios. E esses músculos, eles precisam estar muito bem condicionados para quando ele retornar para as suas atividades laborais. Então, alguns estudos feitos com atletas na medicina esportiva, mostram que o componente da aptidão cardiorrespiratória é o que mais sofre os efeitos negativos do destreiro. Então, eles fizeram um estudo bem interessante com praticantes de atividade aeróbica. E eles perceberam que após uma semana, eles chegavam a perder 50% do que eles tinham ganho em 5 semanas de treinamento. E que foram necessárias cerca de 3 a 4 semanas de retreinamento para que os níveis anteriores à interrupção, eles fossem atingidos novamente. Então, para que os nossos cantores, eles não precisem entrar nesse processo de retreinamento para retomar tudo o que ele adquiriu, ele não pode cessar a prática dos exercícios vocais. E nesse estudo, o que eles perceberam? Por que isso acontecia? Então, por que ele perdia tanto da capacidade cardiorrespiratória quando ele parava de praticar alguma atividade física? Um dos principais fatores dessa perda da capacidade aeróbica é devido à queda da capacidade das mitocondrias em utilizar o oxigênio e metabolizar os substratos energéticos. Um outro estudo, também investigando a capacidade aeróbica, feito com corredores após um destreiro de 60 dias, ou seja, 2 meses. Então, o que eles perceberam? Que no destreino de curto prazo, houve uma redução de 8% da capacidade cardiorrespiratória. E o destreino de longo prazo, ou seja, quando ele passava mais de 4 semanas sem se exercitar, houve uma redução de 18% dessa condição cardiorrespiratória. E um outro estudo, realizado com ciclista, durante 3 meses, esses indivíduos treinavam diariamente, durante um ano, esse treino tinha uma duração de 60 minutos, com 70% a 80% do consumo máximo de oxigênio. E o que eles observaram de resultados nesse estudo? Uma redução do consumo máximo de oxigênio, 7% após 12 dias de destreino, 14% após 56 dias de destreino e 16% após 86 dias de interrupção da atividade física. Então, o que dizer dos nossos cantores? Então, os nossos cantores, eles não podem interromper as suas atividades físicas regulares. Então, ele pode fazer uma caminhada, ele pode fazer uma corrida, ele pode se exercitar em casa. Porque o importante é que eles mantenham seu condicionamento cardiorrespiratório. Sobretudo, aqueles cantores que cantam e aqueles cantores que dançam, aqueles cantores que cantam e dançam, ou que se deslocam em palcos muito longos, para que ele não sofra as consequências dessa parada da prática das atividades físicas. E também, tão importante quanto não parar as atividades físicas, é não interromper os exercícios locais. Por quê? Porque ele precisa manter a resistência e o rendimento vocal. Então, ele precisa manter essa resistência, esse rendimento vocal, sobretudo com uma boa qualidade vocal. Mas, será que é só isso? Será que é só não deixar de praticar atividade física e não deixar de praticar os exercícios locais? Não. Ele precisa também incorporar na sua rotina diária alguns outros cuidados. Então, uma coisa que eu sempre sugiro para os meus cantores é a prática da higienização nasal. E que consiste a prática da higienização nasal, na remoção de impurezas, limpeza e liberação da via aérea superior. Essa já é uma prática muito utilizada na motricidade oral, com os pacientes respiradores orais. Então, é uma coisa que eu também uso muito na minha prática com os meus cantores. E o que ele vai precisar para isso? Ele vai precisar de coisas muito simples. Então, ele vai precisar de um flaconete de soro fisiológico e ele vai precisar de gase. Então, ele vai pegar esse soro, ele vai colocar na gase, ele vai aspirar esse soro, ele vai engolir. E na motricidade oral, eles usam muito com pacientes que têm limite, que têm sinusite, que têm obstrução nasal e conseguem excelentes resultados. A maioria dos nossos cantores, eles também relatam esses sintomas de rinite, de obstrução nasal. Então, a prática da higienização nasal é algo que pode ajudar muito essa categoria de profissionais da voz. Porém, a gente precisa ter alguns cuidados. Nem todo mundo pode estar fazendo a higienização nasal. Sobretudo, aqueles indivíduos que têm um sangramento nasal ativo. Então, se ele tem um sangramento nasal ativo, não é tão ideal que ele faça essa higienização nasal, que ele aspire, que ele engula esse soro e que depois ele faça isso, porque ele pode imprimir um pouco mais de força e romper um desses vasos. Uma outra característica da higienização nasal é que ele não faça uso da higienização minutos antes de fazer sua live, onde ele vai cantar durante uma hora ou duas horas, porque ele pode ficar secretivo. E se ele fica secretivo, ele vai ter uma dificuldade em deixar essa voz com uma qualidade vocal ideal. Então, ele vai sentir uma certa dificuldade em realizar esses ajustes tão sofisticados que o canto ele exige. Além da prática da higienização nasal, ele também vai ter que ter outros cuidados. E essa prática, eu sempre sugiro que ele faça três vezes ao dia. Que ele faça de manhã, que ele faça à tarde e que ele faça à noite. Assim, ele consegue manter essa cavidade nasal limpa, ele consegue ter uma melhor condição respiratória, porque a via aérea superior, ela vai estar mais livre. Então, o nariz dele vai estar um pouco mais livre. Mas ele precisa também incorporar outras coisas, como, por exemplo, a hidratoterapia. Então, ele precisa aumentar a ingesta hídrica dele. Então, que ele beba pequenos goles de água ao longo do dia. Que ele fique atento a alguns sinais, como, por exemplo, boca seca, urina um pouco avermelhada, o som difícil de ser executado. São sinais que o nosso organismo está precisando de água. Então, quanto mais hidratado, quanto mais o meu corpo está hidratado, melhor ele vai funcionar. E, consequentemente, também a minha voz, ela também vai sofrer as consequências positivas de uma boa hidratação da prática da hidratoterapia. E quando a gente fala em hidratoterapia, sobretudo nessa época de Covid-19, do coronavírus, é comum alguns cantores perguntarem. E a gente pode ou não pode fazer a nebulização ou a inamação? Então, o que acontece? Se ele está com o garganta doendo, se ele está corizando, se ele está com alguns sintomas que sinalizam para a questão do Covid-19, o ideal é que ele não faça. Porque se ele vai fazer uma inalação, ele acaba espalhando esse vírus onde ele estiver. Agora, se ele não tem nenhum desses sintomas, ele está bem e ele acha que fazer a nebulização ou ajuda na questão da produção da voz, então ele pode, sim, fazer a nebulização. Mas ele precisa ter uma série de outros cuidados. Então, ele precisa higienizar as mãos, ele precisa higienizar o instrumento da inalação. O ideal é que esse instrumento nebulizador, ele seja de uso pessoal, que ele faça essa inalação em um lugar isolado, longe das pessoas, para que ele se beneficie dos ganhos dessa hidratação direto. Porém, ele precisa também ter cuidado com o excesso de inalação, porque ele pode acabar comprometendo o pulmão dele. E nesse momento, quando esse vírus circula, gerando um impacto muito grande na condição respiratória, é importante a gente ter esses cuidados. adotar cuidados extras. Então, eu não preciso ficar fazendo inalação duas, três vezes ao dia, eu não preciso fazer inalação todos os dias. Agora, se eu preciso fazer uma live, eu vou cantar durante uma, duas horas, e eu acho que quando eu faço a inalação, eu me sinto mais seguro, ele pode, sim, fazer essa inalação, desde que ele não tenha nenhum desses sintomas que eu falei, tá? Ele também precisa, durante esse período, estar atento à sua alimentação, né? Dar uma atenção especial a essa alimentação. A gente sabe que alguns alimentos, como alimentos muito condimentados, comidas muito condimentadas, apimentadas, o consumo excessivo de café, de chocolate, né? Favorece muito a questão do refluxo gastroesofágico, que é uma queixa muito presente na nossa prática, no nosso trabalho com os cantores, né? Em função deles terem uma alimentação muito louca por conta da demanda de show, dos deslocamentos, do horário que ele vai estar cantando, por ele saber que não pode cantar também com fome, porque ele vai gastar muita energia e ele precisa estar bem nutrido. Então, muitos dos nossos cantores, eles relatam alguns sinais e sintomas relativos ao refluxo gastroesofágico, então é importante que ele adote hábitos saudáveis no que diz respeito à alimentação dele, para que quando ele retornar, ele retorne bem. Tudo que nós queremos ver são os nossos cantores bem. Eu não tenho dúvida, quando isso passar, esses meses passarem e esses cantores retomarem as suas vidas normalmente de shows, as casas de shows vão estar lotadas, ou seja, a gente vai estar faminto por música, a gente vai estar faminto por arte, por alegria, por abraço, por festividades. Então, esse é o momento que a gente se isola, mas é um momento também que a gente cuida bastante da nossa saúde. No que diz respeito às lives, que estão cada vez mais exuberantes, eu, por exemplo, tenho assistido várias, eu gosto das lives, é uma forma que a gente tende a estar mais próximo dos artistas que nós gostamos, eles precisam lembrar que essas lives funcionam como verdadeiros shows. Então, se é um show, eu preciso me preparar para esse show. Então, ele precisa desenvolver a prática do aquecimento vocal, ele precisa colocar em prática o que ele aprendeu com o fonoaudiólogo no que diz respeito ao aquecimento do vocal dele. O que ele tem que fazer antes de cantar, preparar esse trato vocal para uma atividade que virá logo em seguida. As lives, elas estão ficando com uma duração bem, muitas vezes, bem maiores do que o tempo de duração de um show de um artista desse. Então, a gente é o Gustavo Lima com uma live de duração de aproximadamente cinco horas. Então, é muito exaustivo você cantar, você falar durante cinco horas e, além disso, existia a prática de certos abusos vocais. Então, em quase todas as lives que eu assisti desses grandes artistas que nós temos no Brasil, existia o consumo de bebida alcoólica. E a gente sabe o que o álcool pode fazer com a nossa voz e com a nossa laringe. Eu não tenho dúvida que uma live de cinco horas, esse cantor, ele vai sair altamente desgastado. A gente começava a perceber isso nessa live. Então, no finalzinho, quando faltava umas duas horas para acabar essa live de cinco horas, nós já percebíamos um esgotamento por parte do cantor que tem um desejo tão grande de cantar e de alegrar que acabava não respeitando o próprio limite. Então, é importante que os nossos cantores eles respeitem o seu limite, que eles façam lives, façam. A gente precisa disso, a gente precisa de alegria, sobretudo nesse momento, mas que exista um controle, que exista um limite, que ele dê uma atenção especial a ele mesmo, que ele comece a se auto-esplicar. Então, era visível que alguns desses cantores que fizeram, grandes cantores que fizeram essas lives, um certo desgaste vocal e físico, sobretudo, quando está chegando para o final da live. Então, o ideal é que ele desenvolva hábitos adequados, que ele faça a live dele, que ele aqueça antes, que ele se alimente bem, que ele, durante a live, ele possa ingerir bebida, mas, de preferência, que seja água, que seja uma bebida introlítica, desde que ele não tenha refluxo, mas que ele se hidrate durante essas lives. E após as lives? O que será que o nosso cantor precisa fazer após a live? Então, ele precisa desaquecer a voz. E por que ele precisa desaquecer a voz depois de uma live de duas, três, quatro, até mesmo cinco horas? Para que ele possa restaurar o ajuste habitual, para que ele possa prevenir o sobreuso de um ajuste de alta demanda, como é cantar durante duas, três horas. É importante que após a live, ele se hidrate, que ele descanse, que ele durma bem. Todos nós sabemos que quando nós dormimos bem, o nosso corpo fica bem e, consequentemente, a nossa voz também é afetada por uma noite de sono bem dormida. Então, ele precisa aquecer a voz antes da live. Ele precisa utilizar de hábitos saudáveis durante a live, como beber água entre duas, três músicas. Precisa se alimentar bem. E após a live, ele precisa desaquecer a sua voz para que ele volte para o ajuste habitual dele, que ele se hidrate e que ele vá descansar. E aí, vem a outra pergunta. E aqueles cantores que não possuem a prática de exercícios locais que nunca passaram por um fonoaudiólogo? Então, o ideal é que ele aproveite esse momento e ele comece a pensar na sua carreira. como é que ele vai gerenciar a sua carreira? E que logo após passar esse momento de distanciamento social, que ele procure um fonoaudiólogo, que ele procure aprender a como cuidar melhor do seu instrumento de trabalho, que é a voz. E uma coisa muito importante, que ele não vá procurar na internet exercícios vocais para que ele possa executar antes das suas lives. Porque o que acontece? Um exercício que serve para mim não necessariamente quer dizer que vai servir para outra pessoa. Então, ele precisa ter essa consciência de cuidar melhor do seu instrumento vocal. Então, eu preciso de exercícios que deem conta daquilo que eu vou fazer. Que sejam exercícios que sejam desenhados especialmente para mim. E que desenvolva, óbvio, hábitos saudáveis de produção vocal. Então, que ele possa aumentar a ingesta hídrica dele, que ele tenha cuidados com a alimentação, que ele dê uma atenção ao gelado, sobretudo, se ele tem uma baixa resistência para o gelado, evitar excessos. Eu sei que é difícil, né? A gente passa muito tempo só em casa, né? Ou passa com filhos, com esposa, e a gente senta uma necessidade imensa de nos comunicarmos. nós queremos ligar, ligar para as pessoas e muitas vezes nós passamos uma, duas horas falando com as pessoas porque nós queremos saber como é que elas estão nesse momento. Então, é preciso ter controle sobre os excessos. Todo acesso é da Niu. Então, eu preciso aproveitar esse momento para entrar em ressonância comigo mesmo, para eu me autoconhecer, para eu perceber como é que eu estou gerenciando minha carreira, como é que eu estou cuidando da minha voz, como é que eu estou cuidando de mim mesmo. A gente sabe que no canto não é só voz, é uma série de outras coisas, né? Que eu preciso estar com uma boa aparência, eu preciso estar fisicamente bem. Então, esse é o momento para nós prestarmos atenção a essas questões. a essas questões, né? E aí, eu vou finalizar essa minha fala com um pensamento, né? De uma pessoa que escreve coisas muito interessantes no que diz respeito à motivação, que é o Zig Ziglar, né? E ele diz que as pessoas, elas costumam dizer que a motivação não dura sempre. Bem, nenhum efeito do banho, por isso recomenda-se diariamente. Então, a minha mensagem final é que os nossos cantores, eles tenham um projeto vocal para esse momento de distanciamento social, que eles cuidem melhor dessa ferramenta, que eles continuem praticando seus exercícios vocais diários e os exercícios de aquecimento antes das suas atividades laborais, hoje, em forma de live, as lives são importantes, nós precisamos de música, a música nos alegra, a música nos traz paz nesse momento em que a gente está cheio de informações acerca dessa doença, tá? Então, eu finalizo por aqui, espero que vocês aproveitem o máximo essa virada vocal, quero parabenizar mais uma vez ao Departamento de Voz por essa iniciativa e nos conectarmos cada vez mais, dando voz à nossa voz e podermos estar trocando experiências com nossos pares e fazendo com que os nossos pacientes e os nossos artistas, nossos clientes, eles possam se beneficiar de informações tão valiosas, tá? Então, muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz e vou curtir bastante, junto com todos vocês, a nossa virada vocal, tá? Até breve! Tchau! 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 Tchau!